Ela se jogou na janela do que curta Na nua se me enrede Oh, que agora Uh, 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 uh Eu sou o vento lá fora Fui de casa, posso vir aqui por você Estou contendo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Teu filho vai ser meu Nome de sol, eu não quero morrer para mim Quem sabe isso não vai? É preciso amar Amanhã Na verdade não há Eu sou o vento lá Só um grau de areia Você não sei que seus pais vão entender Mas você não entende seus pais Eu vou se curta seus pais O céu nasceu São crianças Você é meu que você vai ser Quando você crescer Obrigado! Eu consigo dar uma Muito obrigado! Nós somos a banda! Ação da música! Você acaba de assistir a um show da Gangue Lex. Obrigado por tornar esta noite inesquecível para nós. A participação de vocês foi incrível. Obrigado pela companhia e esperamos ver-nos muito em breve. Um abraço carigoso da Gangue Lex. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.